Duas pacientes discutem com a recepção da unidade de pronto atendimento de Itanhaém, litoral de São Paulo. Uma delas filma a confusão. Repare, a funcionária não usa crachá de identificação. Quando é questionada, esconde o rosto. Tá falando que vai chamar a polícia, tentando me ameaçar. De repente, a funcionária mostra o dedo do meio. Uma reação que causou espanto nas pacientes. A mulher que grava é Cláudia Alexandra Espanhol, empresária. Procurou a unidade com suspeita de cachumba a uma e meia da tarde. Só teve certeza do diagnóstico depois de esperar por oito horas e de ter que fazer uma segunda ficha de atendimento porque tinha trocado o plantão. E ao questionar a necessidade do procedimento, a atitude da recepcionista surpreendeu. Inconformada, ela compartilhou o que passou nas redes sociais. Quando você reclama que está demorando demais e das duas fichas do mesmo paciente na mesma consulta, eles escondem o crachá e mostram o dedo do meio. Diz respeito total à população no atendimento que recebemos na UPA. Ela ainda reclama do descaso dos funcionários, já que a cachumba é uma doença altamente contagiosa. Muitos outros pacientes podem ter sido contaminados durante toda a espera. O poste tem mais de 43 mil compartilhamentos. Da Tena, depois do caso, a funcionária não apareceu mais na unidade. Segundo a Secretaria de Comunicação de Itanhaém, ela passou mal. A prefeitura disse também que ela trabalha há 20 anos como recepcionista do serviço público. E que nesse período nada parecido tinha acontecido. Mas a funcionária segue afastada até o fim do processo administrativo. A prefeitura disse também que a UPA não recebe por fichas abertas. E sim um valor fixo de acordo com o tamanho e capacidade de atendimento.